Em São Paulo, vizinhos de um condomínio recorreram à polícia quando perceberam o longo sumiço de um casal de origem japonesa. Os investigadores encontraram os dois mortos com o apartamento lacrado por dentro com fita. Os moradores da rua onde o caso ocorreu estão em choque. É assustador, uma história assim de horror mesmo. Isabel Nakamura, de 56 anos, e Edson Nakamura, de 55, moravam no quinto andar deste prédio, na Zona Sul de São Paulo. Desde fevereiro, não eram vistos saindo de casa nem chegando. Desconfiados, os moradores chamaram a polícia. O casal foi encontrado morto no banheiro. O corpo dela estava dentro de um saco plástico e o dele com sinais de enforcamento. A vizinhança acha os vizinhos do próprio condomínio que não foi assassinado. E realmente ele tirou a vida dela e depois ele se enforcou. Segundo vizinhos, os dois eram discretos, reservados e não tinham muito contato com os outros moradores. O caso foi registrado como morte suspeita. A investigação não descarta crime passional ou vingança. A polícia ainda não conseguiu localizar nenhum parente do casal. Os investigadores buscam agora informações para conhecer melhor o perfil das vítimas. Que rotina tinham? Para esclarecer o que exatamente aconteceu, o primeiro passo é ouvir os depoimentos de vizinhos e de funcionários do condomínio. Segundo a polícia, o resultado dos exames nos corpos para apontar as causas das mortes deve demorar pelo menos 40 dias.